Olá, vamos começar a nossa décima quarta aula e hoje falando sobre funções. Talvez essa aula seja um pouco grande, se for maior que uma hora e meia eu farei uma parte 2 dela. Vamos lá então, não iremos perder tempo. Wixamp Functions E aqui está as funções. Vamos ir por, não por ordem de alfabética, mas sim por categorias. Vamos começar por veículos. Como adicionar um veículo no início do game mod. Existem, para adicionar veículos, existem 3 funções que criam veículos. Irei explicar o que cada uma delas tem de diferente. Começando pela addStaticVehicle. Essa função aqui, ela cria veículos somente no onGameModInit. A função addStaticVehicle.exe também só cria veículos no início do game mod. No onGameModInit. Mas qual a diferença dessas duas aqui? A diferença delas são. Essa aqui não tem o parâmetro de tempo de spawn. Quer dizer, que ela não tem um tempo para spawnar. Ela vai ficar para sempre o carro naquela posição que o player deixar lá ou que alguém mover ele e ficar. Vai ficar para sempre lá. A não ser que você spawne ele. Já aqui, na addStaticVehicles, ela tem um tempo de re-spawn. Com esse tempo de re-spawn determinado por você em segundos, ele vai spawnar nesses segundos quando o player sai do veículo. O player sai do veículo e começa a contagem. Deu essa contagem em segundos, ele re-spawn o veículo para a posição especificada na posição inicial dele. Que seria o float spawn X, Y e Z. Já o crate vehicle, ele serve para criar no onGameModInit também. Mas não é o aconselhável. Ele é para criar carros in-game. Vamos dizer assim, veículos in-game. Então você deve usar ele em comando, em callbacks, não se usa ele no onGameModInit. Pode se usar, ele vai funcionar normalmente como você está vendo aqui. Mas não é o aconselhável. O aconselhável é usar uma dessas duas conforme você determine. Já o crate vehicle, ele não tem uma função que tenha como você deixar ele sem tempo de re-spawn. Você é obrigado a definir o tempo de re-spawn. Então, uma dica para você que não quer que re-spawn muito rápido, coloque um tempo bem alto. Um exemplo que você pode colocar de um veículo para criar é... Criando o veículo aqui... Veículo type seria o modelo do veículo. Já mostrarei todos os modelos para vocês. Aqui você coloca cellmax. Mas o que é cellmax? Cellmax, ele pega o máximo das... O máximo de células. Como posso dizer? O máximo que uma célula pode ter... Uma matriz pode ter de células. Esse aqui ele vai dar um número bem grande que dará em torno de... É dias... É mais de dias. Acho que é mais de 30 dias que o server... Que vai dar esse tempo aí em segundos. Então, ele vai ter 30 dias depois que o player saiu do veículo para re-spawnar. Até esse tempo chegar, você já teria reiniciado seu server. Ou ao menos dado um respawn. Ou ao menos alguém entrado no veículo. Então, é praticamente impossível esse veículo spawnar com o tempo marcado a ele. Você também pode, se quiser, colocar 999 vezes 999 ou menos 1. Menos 1, eu já captei bugs no menos 1. Você colocar menos 1, tem vezes que você sai o carro já spawna. Tem vezes que acontece isso, mas tem vezes que não. Então, eu prefiro usar o Cellmax mesmo, que é mais confiável. Vamos falar dos parâmetros dele. Esse aqui, ele tem um parâmetro a menos, mas no resto são todos iguais os parâmetros. Então, olha lá. Model ID. É o modelo do carro. Aqui tem todos os modelos. Tem modelos para aviões, para carros, para motos, para barcos e outros veículos. Basta você vir aqui nos modelos aqui e ver as fotos dos veículos a qual você quer. Vamos ver todos os veículos. Aqui vai mostrar do ID 400 ao 611. 611. E mostrará todas as fotos de todos os veículos originais. Originais do GTA. Então, aqui vai estar os veículos com seus devidos ID. Com base nesse ID aqui, que é o modelo do veículo, você coloca aqui o modelo dele. E a posição inicial, como eu já ensinei a pegar coordenadas, você vem aqui. Posição X, Y e Z. Aqui você pode colocar o ângulo de rotação. Que é aquele quarto parâmetro, se eu não me engano. Deixa eu ver. Player D. Ele é o quinto parâmetro. Ele é o quinto parâmetro do ADD Play Class, se eu não me engano. E você pode colocar aqui que é o ângulo de rotação do veículo. Para onde a frente do veículo vai olhar. Aqui é a cor 1 e a cor 2. Tem certos veículos que a cor 1 e a cor 2, eles são... Tem certos veículos que não precisam de duas cores, somente de uma. Agora tem veículos que podem precisar de duas cores. Se você colocar duas cores iguais, o veículo vai ficar... O veículo inteiro da mesma cor. Agora se você coloca cores diferentes, tem certos veículos que vão ficar com uma faixa no meio do veículo. Ou com uma... Em certo lugar, cor diferente da outra. E tem certos veículos que necessitam até de quatro cores. Mas esses veículos aí já não tem como setar cores a eles. Então, como eles precisam de quatro, fica duas cores 1 para uma parte, duas cores 2 para outra parte. As cores são... Essas aqui são as hidden cores normais e as hidden cores da versão 03E. Essa aqui foi eu que mandei essa imagem para o calcure. Eu fiz essa aqui para a versão 03X. Mas essas aqui são somente as cores escondidas. As cores hidden que foram modificadas pelo calcure. Essas aqui são as cores de 0 a 127. 128 cores. Que são as cores que você vê andando por aí com os veículos na rua. Essas cores aqui você já não via andando com o veículo pela rua. Agora eles mudaram para essas cores aqui. Agora que você não irá ver mesmo. Essas cores aqui. Pode ter certeza que você não virá. Mas com base nesses números aqui, você pode colocar lá e ele selecionar a cor que você quer. Então, aqui, eu irei fazer uma imagem também de 0 a 127. Teve um player aí que pediu. Que eu vou fazer também porque a minha está com mais qualidade. A minha imagem que eu fiz está com mais qualidade. Eu vou fazer também. As cores estão aqui. Basta você pegar o ID da cor e colocar aqui. Na cor 1 ou 2. Na cor primária e na cor secundária. E o respawn delay. Que é em segundos, como eu já disse. Para o tempo para respawnar o veículo. Próxima função. DD Vehicle Component. Essa função, ela adiciona componente a um veículo. Como assim? Ela adiciona, ela dá um tuning ao veículo. Então, você pega o ID do veículo. Não o modelo do veículo. Mas sim o ID. Como assim? Para pegar o ID. Você tem, nessas três funções aqui. Você pode armazenar o ID dos veículos. Depois de ter setado todas as coisas do veículo. Você coloca na frente aqui. Uma variável que irá armazenar o ID do veículo. Mas como assim? Criando uma variável. Você declara ela desta maneira. Aqui não tem nenhuma que está armazenando. Mas eu vou pegar aqui. Esse aqui. Aqui. Você cria uma variável global. Pois você irá utilizar esta variável em outras callbacks. V e D. E você vê, antes da função, o que é? O retorno da função será o ID do veículo criado. Então, será armazenado nesta variável aqui. Então, você utilizará esta variável para ver o ID do veículo. Aqui está. E com esse base neste ID e não no modelo. Você consegue colocar um componente ao veículo. Adicionar um componente. E estes componentes estão listados aqui. Componentes. Daí, aqui você tem que acompanhar os modelos dos carros. Não pode pegar para... Não é todos os carros. Vou dizer assim, né? Esses aqui. Este modelo 1000 aqui. É o spoiler. É aquele... Aquela parte de trás do carro. Que tem aquela asinha lá no final. Atrás do carro. Ele é o Type Pro. E ele serve para os carros. Sertine Transferder Cars. Aqueles carros que entram naqueles transferders básicos lá. Onde só tem pintura e algumas modificações de túneis básicas. Já estes aqui de baixo. Que é o 1007. É o model name do objeto. É este aqui. A parte dele é o Sidekirt. Que se eu não me engano é a parte do lado. É a saia lateral do carro. É o Type dele. É o Right Sidekirt. Então este aqui é o lateral direito do carro. É a saia lateral direita do carro. Aí. É também aqui. Eu estava confundindo. Era para mim ver esta linha aqui. O Nitro. O Nitro de 5 times. Que é aquele de 5 segundos só. Que dura 5 segundos. Ele serve para todos os carros. Todos os aviões. E todos os helicópteros. Most quer dizer bastantes. Entendeu? Mas é... Eu já testei em bastante veículos. E funcionou o Nitro. Então no momento eu não achei nenhum veículo que não funcione o Nitro. 111. 1011 né. Quer dizer. Race Scope. Ele também serve para Certain Transferder Cars. Most Cars. É para alguns carros né. Mas a maioria né. Certain Transferder Cars. É a mesma coisa que deu de cima. Agora estes aqui. Estes aqui são. A certos veículos. Estas peças aqui só funcionam para o Sultan. Estas aqui somente para o Elege. Estas aqui. Estas aqui somente para o Broadway. Estas aqui somente para o Flash. E assim por diante. Então basta você seguir este... Estes componentes aqui. Estes ID dos componentes. Para você setar os objetos certos a cada veículo. Estes componentes. Estes componentes servem para adicionar um componente ao veículo. Estes componentes. Estes componentes e componentes. Estes componentes. Estes componentes. que você tinha que colocar, pegar uns certos, aqueles, como que eu posso dizer, aqueles trailers mesmo, aqueles trailers, vamos dizer assim, de a parte traseira do caminhão que se encaixa na parte frontal do caminhão, o caminhão se encaixa numa parte, então a parte de trás dele é o trailer, então para você atachar a um certo veículo, um trailer, então você vai lá, cria aquele trailer com, se eu não me engano, acho que é o Creative Vehicle, se for criar em game, o ADD Static Vehicle, vamos ver aqui o modelo do trailer, ó, esse caminhão aqui, 403, vamos achar um trailer para ele, aqui ó, 435, esse aqui é um trailer, a parte traseira do caminhão, então você coloca, você cria os dois como veículos, e aqui você coloca o ID do trailer, que seria o ID do, não, esse aqui é o modelo, você coloca o ID do veículo, o veículo, né, o ID, e aqui o ID do veículo, que seria o caminhão aqui, o ID dele, não o modelo, esse aqui é o modelo, o ID do veículo criado, e assim, seria atachado os dois, os dois seriam juntados, você pode utilizar essa função para, é, missões de caminhoneiro, aí, você pode utilizar, e também tem aquele do, do, do aeroporto, lá, que você consegue colocar os bagulho de mala, aqui ó, esse negocinho de mala, você consegue grudar no, ah, os bagageiros, naqueles carrinhos lá, cadê o carrinho, deixa eu ver se eu acho o carrinho aqui, aqui ó, você coloca nesse carrinho aqui, aquelas malas, ah, bagulho de aeroporto, negócio de aeroporto lá, então ele serve para adicionar um trailer ao veículo, ah, também serve, também, se você quiser usar para carro de guincho, você quiser guinchar um carro, você utiliza essa função também, change vehicle color, e change vehicle paint job, essas duas funções aqui, essa aqui vai mudar a cor do veículo, o veículo ID, lembre-se, não é o modelo, é o veículo ID, então, ó, quando for, quando for o modelo, eu vou falar o modelo do veículo, quando for o ID, eu vou falar o ID do veículo, então aqui você coloca o ID do veículo, e as duas cores que você vai mudar a ele, então ele vai mudar a cor do veículo que você selecionar, as cores são as mesmas, cores de ID, change vehicle paint job, o paint job, você vai utilizar o veículo ID, e o paint job ID, são eles, esses paint jobs aqui, mas lembre-se, cada paint job é para um carro, ó, o carro que é Camper, o carro que é é, Remi Newton, Remi Newton, Remi Newton, Slavan, e assim você vai ver nos carros que devem, é, que podem utilizar esses paint jobs aí, e se eles estão tudo aqui, então conforme o carro que você der, você pega o ID do paint job e coloca lá, no paint job ID, ó, change vehicle paint job, o ID do veículo, e o paint job que você vai colocar, ele criou um handle aqui, né, essa função irá passar, e eu irá, irá, irá falar sobre ela, ah, crash vehicle, já falei, destroy vehicle, destroy vehicle, ele vai destruir qualquer veículo, seja ele é DDStatic vehicle, DDStatic vehicle EX, ou crash vehicle, ele vai destruir o veículo conforme passado o ID do veículo, o ID do veículo, passado o ID do veículo, ele destrói o veículo, então, ó lá, ah, você pega o ID do veículo, o veículo que o cara está dirigindo, se ele estiver, claro, né, o cara não fez uma verificação aqui, e destrói este veículo, o veículo será destruído, sumirá do server, então aquele, aquele slot, aquele ID do veículo lá, será estará vago para a criação de outro veículo, deixa eu explicar pra vocês como que funcionam os slots de player e de veículo, que seria o ID dos players e o do veículo, eles são a mesma coisa, só que, ó, de player vai de 0 a 500, que é o máximo lá, caso você não entre em contato com o calcor para pedir mais slots, eles funcionam assim, o player 1, o 0, o player 0, 1, e o 2, e o 3, e o 4, e o 5 estão online, todos esses players estão online, dá o player 2, vai lá e fica offline, ele ficou offline, opa, o player 2 ficou offline, e o player 4 também ficou offline, daí vai lá e entra um outro player, o certo era que ele fosse para o ID 6, não, não era o certo, né, mas sei raciocinando assim, era para ele ir para o ID 6, mas não, como é trabalhado por slots, ele vai para o ID 2, sempre para o ID melhor que estiver sobrando, então em vez de 6 ele irá para o ID 2, e o próximo que entrará ele irá para o ID 4, e depois de 6, 7, 8, e assim por diante, de carros é a mesma coisa, se o carro ID 100, ID 200, ID 300, ID 400, e assim por diante, é por slots, se for destruído aquele carro vai sobrar aquele slot, quando for criado um carro vai encaixar naquele slot lá, então é isso, para destruir um veículo é desse maneira, e os slots dos veículos e de player, eles funcionam dessa maneira, that trailer from vehicle, esse aqui é ao contrário de attache trailer to vehicle, essa aqui serve para você retirar o trailer, então se ele está com o trailer, ele vai tirar o trailer do veículo, somente isso, get player surfing vehicle, ele vai, conforme você taca o ID do player aqui, ele vai retornar se o player está surfando em que veículo, como assim surfando, surfando é o player que fica em cima do carro, ele fica em cima do carro, enquanto tem um motorista dentro do carro, então para que este player que está em cima do carro, seja acusado como surfing, ele tem que ter um motorista dentro do carro, tendo um motorista dentro do carro, e esse cara estiver em cima do carro, ele retornará o ID do veículo que ele está, então você terá o ID do veículo, e caso for igual a invalid player D, quer dizer, ele não está surfando em nenhum veículo, isso aqui é bom para anti-cheaters, que tem certos cheaters aí que você consegue seguir o veículo, daí ele fica grudado no veículo, fica seguindo o veículo, fica surfando o veículo, get player vehicle ID, você coloca o ID do player, e ele vai retornar para você o ID do veículo que ele está, então quer dizer, se o player não estiver em nenhum veículo, ele vai retornar o ID 0, olha lá, ID do veículo, or 0, se ele não estiver em nenhum veículo, eu acho errado isso, pois tem veículos que tem o ID 0, o ID 0 que você criou, é um veículo, então como é que você vai saber se o ID 0, se ele está no veículo 0, ou se ele não está em um veículo, então eles erraram nesse retorno aqui, mas fazer o que, não temos o que fazer, então ele vai retornar o ID do veículo que o player está, se ele não estiver em nenhum veículo, retorna 0, get vehicle component in slot, e get vehicle component type, vehicle component in slot, conforme você vai passar o slot, os slots são esses, spoiler, hood, hoff, slide, street, skitter, lamps, nitro, exhaust, wells, stereo, hydraulics, front bumper, rear bumper, vent right, vent left, conforme passar esse ID aqui, ele vai retornar o componente ID, o modelo do componente que está naquele slot, que está ocupando aquele slot, pois tudo no Samp, que utiliza certas criações ou atachamento de objetos, tem slots, então conforme você passa um slot, ele vai retornar o ID daquele objeto, vamos dizer assim, porque até para criar armas, você precisa de um slot de armas, na mão do player cabe 13 armas, onde já se viu cabe isso numa realidade, mas acho que até é essa, Andres, né, cabe 13 slots de armas na mão de um jogador, set vehicle component type, você vai retornar o tipo do componente, então você passa o ID do componente, e ele vai retornar o componente type, o slot, né, vai retornar o slot que o componente está encontrado, essa função vai pegar o damage de cada parte do veículo, caso você queira fazer assim, seu pneu está danificado, seu capô está danificado, suas portas estão danificadas, você usa essa função aqui para pegar, pegar os danos de tal parte do veículo, então você passa o ID do veículo, essas variáveis você tem que passar como referência, então você deve criá-las e colocá-las aqui para que serão armazenados valores nela, então, panels, ele vai passar o dano dos panels, que são, acho que, se eu não me engano, a parte da frente, que é o capô, e o porta-malas, doors, vai retornar o dano das portas, aqui, em doors, também, acho que, ele trabalha com binário, acho também, né, é, binário, então, o first byte, ele vai ser a porta aberta 1, se 0, a porta, estará fechada, second byte 1, vai estar com o damage, or, será 0, e o terceiro byte, se for 1, o próximo será atachado, e o resto, de bits, é, como falo, é, em branco, esse, essa, esse negócio de bits, aqui, é, como eu já falei para vocês, ele irá colocar, ah, os bits nesta ordem, aqui, somente de 3, ó, 3, então, conforme tem um, em um local do bit, é, a porta está aberta, caso for 0, aqui, a porta estará fechada, se for 1, aqui, ah, o segundo bit, né, ah, vai estar com a porta, é, danificada, caso for 0, não está com a porta danificada, ah, esse aqui, ah, se for 1, neste último, aqui, ó, o terceiro bit, acho que seria, neste caso, aqui, né, seria de trás para frente, eu estou errando, né, é, primeiro bit, segundo bit, terceiro bit, ah, então, aqui, seria que a porta não tem porta, foi removida a porta, caso for 0, a porta está lá, normalmente, então, é isso que você consegue, é, detectar, ah, light são as, os faróis, ah, vai passar por referência na variável, o dano dos faróis, ah, os tires, os pneus, o dano dos pneus, também são trabalhados como binário, só que eles são mais fáceis de entender, se for 0, quer dizer que o pneu está cheio, se for 1, quer dizer que o pneu está furado, então, vamos lá, aqui está tudo 0, os pneus estão todos cheios, então, aqui está tudo, ah, 3, 0 e 1, está aí, está 1, né, que seria furado, olha lá, 0, 0, 0, 1, esse pneu da, da esquerda, traseira, da direita, traseira, está furado, ah, quando for 10 aqui, o pneu, ah, da direita frontal, estará furado, ah, quando for 11, os dois pneus, né, eh, e os dois pneus direitos, estarão furados, quando for 100, ah, o pneu esquerdo, traseiro, estará furado, quando for 101, o pneu, ah, os dois pneus traseiros, estarão furados, quando for 110, o pneu, o pneu, o pneu, o pneu, o pneu, o pneu frontal direito, estarão furados, 111, terão 3 pneus furados, somente o pneu, direito superior, esquerdo superior, não estará furado, ô, complicação, viu, e se colocado 1000, somente o pneu, eh, pneu, esquerdo superior, estará furado, colocado 1001, os pneus, eh, superior, frontal, e, eh, e da direita, nossa, da esquerda frontal, e o da direita, traseiro, estarão furados, 1010, somente os dois pneus da frontal, estarão furados, eh, 1110, o pneu, os pneus laterais, da esquerda, estarão furados, eh, 1101, eh, os pneus, eh, os dois pneus da esquerda, eh, estarão furados, mais o pneu, traseiro da direita, 10, eh, 1110, os pneus, eh, esquerdos, todos os pneus esquerdos, furados, e o pneu frontal direito, furado também, tudo um, que seria, 1111, tudo furado, então, eh, pra você identificar, qual pneu está furado, você, irá trabalhar com bits, Get Vehicle, State, eh, Get Vehicle Damage Status, Get Vehicle Health, Ele vai retornar a Life do veículo, a Life do veículo é de 0 a 1000, mas para que o veículo pegue fogo, passado de 270, se não me engano, eh, se for menor que 270, ele vai começar a pegar fogo, 270, 260, se não me engano, então, passado, eh, abaixo disso, ele vai começar a pegar fogo, eh, se tacar para 0, ele vai pegar fogo, vai explodir também, então, de 0 a 260, ou 270, se não me engano, ele começa a pegar fogo, eh, acima disso, o veículo vai começar a esfumaciar, e quanto maior, ah, ah, for a Health, a fumaça menos, vai ficando mais clara, quanto menor, mais escura, até pegar fogo e explodir, ah, aqui você coloca o ID do veículo, e uma variável passada por referente, sendo, da classe Float, para receber um valor, um valor flutuante, é isso, ele vai pegar a vida do veículo, de 0 a 1000, ah, get vehicle model, ele vai retornar, o modelo do veículo, então, você coloca o ID do veículo, e retorna o modelo do veículo, de 0 a 611, não, de 400 a 611, como eu disse para vocês, anteriormente, e caso, ah, este veículo, ah, não tenha sido criado, ele retornará a 0, só lembre-se disso, ah, ah, get vehicle pos, ele vai pegar a posição do veículo, então, aqui você coloca o ID do veículo, e passa por referência, três variáveis, ah, onde serão, onde serão, onde serão floats, você também pode criá-las como arrays, se você raciocinou bem, as minhas explicações anteriormente, você pode utilizar elas como arrays também, que seria, no caso, criar uma variável array, type float, ah, e a célula 0, CX, a célula 1, CY, e a célula 2, CZ, com três células, você pode utilizar desta maneira, se quiser, ah, então, passaram por referência, as três variáveis, ele passará a coordenada X, Y e Z, do carro, no momento que foi chamada esta função, getVeiculoTrainer, trailer, vai pegar o trailer do veículo, o ID do trailer do veículo, se ele tiver, com o trailer, vai retornar o ID do trailer, que é o veículo criado, o veículo trailer criado, caso ele não esteja com nenhum veículo criado, trailer nele, ele vai retornar o ID 0, get, cadê, 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 veículo Velocity, vai pegar a velocidade do veículo, mas, lembre-se, ele vai pegar a velocidade do veículo, em X, Y e Z, se você quer retornar esta velocidade, em quilômetros, você terá de fazer um cálculo, eu irei passar este cálculo, para você, para vocês, vamos lá então, aqui está, get, veículo Velocity, como eu disse para vocês, você pode criar uma array, para pegar esta, velocidade, então, em uma função qualquer, você vai lá e coloca, para pegar a velocidade do player, do veículo que ele está, a velocidade salva, nessas variáveis aqui, e eu vou colocar somente V, para ficar mais simples, o nome da variável, lembre-se, classe float, então, V, V, e V, então, para fazer o cálculo, transformar para, quilômetros, você deve fazer, seria, x, V, zero, vezes, V, zero, mais, mais, esses aqui, mais, esses aqui, y, e z, então, você faz, x, vezes, x, mais, y, vezes, y, mais, z, vezes, z, e pega, a, raiz quadrada deles, que seria, float, nossa, agora eu esqueci o nome, você tem que tirar a raiz quadrada, dessa soma aqui, não, não lembro muito bem, como que era, deixa eu ver, se eu acho aqui, aqui, float, crotch, esse aqui, ele vai pegar, a raiz quadrada, desse, desse, desse cálculo, dessa soma aqui, agora, eu falo pra vocês, você vai, ainda vocês, vão ter que fazer, vezes, 200, é, vezes, acho que é vezes, se eu não me engano, é vezes, é, deixa eu confirmar aqui, que, minha memória, de vez em quando, falha, mas eu, eu acho que é isso mesmo, deixa eu ver, se alguém tem feito aqui, a la, a bs, para deixar em, float a bs, vai deixar em, positivo, qualquer, se for negativo, ele deixa em positivo, ele vai, fazer, vezes, 2, não, vezes, ele vai fazer, a elevação, que seria, ele, vezes, ele também, a raiz quadrada, e fazer, vezes, 103, 100.3, mas, eu faço, vezes, 200 mesmo, é, e, a velocidade, fica boa, get player speed, é, é isso aí, eu faço, vezes, 200, para ficar, quilômetros, por hora, eu acho que, vezes 100, acho que, é, quilômetros, por segundo, se eu não me engano, acho que é isso, é, não, quilômetros, por segundo, não, acho que é metro, se eu não me engano, não, eu não, eu não leio muito bem, mas, eu sei que, para quilômetros, por hora, eu utilizo, dessa maneira aqui, e, retorna, o quilômetro, da maneira, que ele deve ser retornado, como na vida real, pois, eu, estou fazendo, um projeto, RP, né, e, fiquei, calculando, é, fazendo, multiplicando aqui, até chegar, num valor, é, que eu achava, certo, e, caso, você queira, detectar, um, hack de cheater, caso, o player, esteja, utilizando, é, é, como fala, speed hack, você faz, isso aqui, ó, você faz isso aqui, daí, acho que, você coloca 120, aqui, diminui, acho que, ou 200 mesmo, é, eu não me engano, eu não lembro muito bem, mas, eu, eu tenho que pegar, aqui, no meu game mod, aqui, que está lá, faz tempo, que eu não mexo, com essa parte, aqui, mas, eu lembro, parece que, aqui, para detectar, se o cara, está com, é, como fala, é, speed hack, você tira, a, soma, do, do, ângulo z, por que, você tira, do ângulo z, pois, se você, utiliza o ângulo z, se o cara, tiver caindo, numa queda, ele vai acusar, que ele está, utilizando, é, speed hack, então, você tira, esse ângulo, do cálculo, para ele dizer, que, é, não irá contar, o, a, a altura, que o player, esteja, irá contar, somente, o x e o y, que é, a linha reta, que o player, vai, a linha reta, não a altura, que ele está, então, conforme, se ele está, com, muita velocidade, nisso aqui, se essa velocidade, ultrapassar, é, 250 km, eu acho que é o máximo, mas, coloca 300, porque, 250, acho que é o máximo, do Hydra, nesse cálculo aqui, então, você coloca 300, para detectar, porque o, sobeite, quando você clica no alt, ele já pula, para 350, 330, 339, alguma coisa assim, daí ele vai detectar, que, e é, e a certeza, este, este, esse, esse cálculo aqui, não tem erro, nenhum, é 100% de certeza, então, para calcular, é desta maneira, vou pegar o cálculo, certinho aqui, vou pausar aqui, para pegar o cálculo, certinho no meu game mod, é coisa rápida, é, o meu é exatamente, dessa mesma maneira, que eu fiz, a única coisa, que eu adiciono, é um float, round, que é para arredondar, este número, porque ele vai retornar, em float, é, número quebrado, então, eu arredondo, para dar, quilômetros, certinho, eu utilizo, desta maneira aí, próximo, Get Vehicle Velocity, Get Vehicle Virtual World, virtual world, essa, esse, essa coisa, esse mundo virtual, você consegue criar, vários mundos, virtuais, mas, como assim, como eles são feitos, esses mundos virtuais, são feitos, desta maneira aqui, eles, tem, o, 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 inteiro, a, cada mundo, então, se você está no mundo, zero, todo mundo vai se ver, se um desses players, está no modo, no, no, virtual world, um, ele não vê ninguém, e ninguém vê ele, então, ele fica sozinho no mapa, mas, no virtual world, zero, tem um monte de gente, é, enquanto no virtual world, um, só tem ele, então, você cria, outros mundos, então, é, virtual world, aqui, você vai pegar o virtual world, que o veículo está, mas, tem a função, set, veículo virtual world, que vai setar, o virtual world do, do player, aqui, do veículo, né, nesse caso, mas, tem como setar do player, e, injetar do player, e pegar do player, ah, veículo id, passado por, passado o veículo, do, o id do veículo, você vai retornar, ah, o mundo virtual, que ele está, é, normalmente, muitos utilizam zero, mas, caso esteja em outro, ele retornará, o outro mundo virtual, que ele estará, get vehicle, z angle, retornará, o, ângulo z, do veículo, ah, o z ângulo, o que é, assim, o z ângulo, o ângulo, que o veículo, está olhando, ah, a, a frente dele, está apontando, para um lado, ele vai pegar, aquela rotação, de 360 graus, que é um círculo, a 360 graus, vai pegar, o ângulo, conforme, no mapa, do sandras, ah, vai pegar, aquele ângulo, do veículo, está apontado, e vai retornar, o ângulo, para você, ah, na função, na, na variável, passada, por referência, por referência, float, z, ang, l, um, né, z, z, ang, l, is player in an vehicle, is player in vehicle, essa função aqui, ela verifica, se o player, está em um veículo, então, seja, qual for o veículo, ela, ela vai verificar, se ele está, se ele estiver no veículo, ela vai retornar, true, se ele não estiver no veículo, vai retornar, false, então, quer dizer, ah, não importa o veículo, que ele esteja, ela vai retornar, true, se ele estiver em um veículo, caso contrário, false, aqui, is player in vehicle, ele vai detectar, se ele está, naquele veículo, que você definiu, então, você coloca o player ID, e o veículo ID, ah, o veículo ID, que você colocar, ele vai retornar, true, se ele estiver naquele veículo, se ele não estiver naquele veículo, vai retornar, false, ah, umas funções bem legais, essa, essa is player in vehicle, para você detectar, ah, se o veículo está, se o cara está mesmo, naquele veículo ID, lá, que foi feito, a verificação, lá, em certos, modos de, de verificação, que tem um modo, lá, que eu faço, que é o do, resetar todos os veículos, que não tenham motorista, então, eu pego todos os veículos, que estão spawnados, e verifico, os players, que estão nesse veículo, e, se tiver player nesse veículo, eu falo, esse veículo não vai ser, respawnado, é isso, ah, is player, trailer, is, ah, is trailer, attached to vehicle, essa função aqui, verifica se o veículo, tem um, ah, está atachado, ah, como assim, se ele tem um trailer, atrás dele, se ele está, ah, com um trailer, atrás dele, se ele estiver com um trailer, atrás dele, retornará true, caso contrário, false, ah, is vehicle, streamed in, ele vai checar, se o player, se nesse veículo aqui, este player, que está perto desse veículo, se ele estiver perto, vai retornar um, caso contrário, zero, ah, cadê, stream in, e o stream out, tem stream out aqui, estranho, não tem stream out, é, o stream out, é só em callback mesmo, pensei que tinha, mas não, ah, link veículo, interior, aqui você vai, ah, colocar esse veículo, a um interior, interior, o que é interior, interior, é diferente de virtual world, de mundo virtual, pois no interior, você estando no interior, você consegue ver as outras pessoas, ruas, mas, não consegue ver os objetos, ah, originais do Samp, naquele certo interior, então, se você cria um objeto, pelo Samp, você consegue ver os objetos, em qualquer interior, caso você não defina um interior, agora, se você, ah, coloca, coloca, interior, no veículo, e vai andar com o veículo, no, nas ruas de San Andres, você não vai conseguir ver essas ruas, mas você vai estar andando sobre elas, pois, ah, o, o GTA, ele tem os interiores, que são aquelas casas que você entra, elas ficam lá em cima, lá no céu, lá, ficam lá em cima do GTA, então, se você pegar um map editor, e pegar do chão, e subir lá em cima, você vai ver um monte de casas, lá no céu, aquelas casas são os interiores, e cada casa, ela tem um interior diferente, para que você, dentro dela, não veja outra casa do lado, entendeu? Então, com essa forma aqui, você vai setar o veículo, ao interior, então, se o player estiver no interior 2, e o veículo no interior 0, quer dizer que, ah, quer dizer que o player consegue entrar no veículo, mas ele não vai ver o veículo que ele está entrando, vai ficar transparente, ele vai estar andando em um veículo transparente, interior e des, e aqui tem os interiores e des, das lojas aí, 24 barra 7, aeroporto, Armonation, Burgalley Houses, interior Missions e Custens, e assim vai, então, vai setar o interior a um veículo, player, player, specter, specter veículo, essa função aqui, vai, passar o modo do player, para espectador, então, quer dizer, ele não, o player não vai conseguir mais andar, ele vai ficar seguindo o outro player, somente com a câmera, mas, por que veículo, porque ele vai seguir o veículo do player, então, ele vai começar a ficar visando somente o veículo do player, se o player está em um veículo, ele vai ficar visando lá, ele vai ficar com a câmera seguindo o player, se ele sai de um veículo, você deve usar player state, player state, nossa, player expecting player, acho que se eu não me engano, era isso, cadê, aqui é para ter, player specter player, essa é a função, que você vai usar, caso ele não esteja em um veículo, e você também, para que ele, você possa utilizar o player specter veículo, você deve usar o toggle player expecting, antes de usar o player specter veículo, e conforme você setou, ele vai seguir o veículo do player, somente com a câmera, e eu já fiz um test já, e o player, quando ele está nesse modo de expectado, ele fica todo dobrado, dobrado, mas por que ele fica todo dobrado, porque ele sobe muito alto, o player ele fica subindo constantemente, ele fica subindo muito rápido, fica naquela velocidade alta, subindo, 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 lá em cima, mas sua câmera fica grudada no cara, daí eu consegui, eu consegui visualizar como o player fica, eu consegui visualizar como o player fica, e ele fica todo amassado, assim, dependendo da altura, tem a ver que ele, dependendo da altura, ele vai dobrando, vai dobrando a coluna, vai dobrando, ele vai virando uma bola, vai virando uma bola, vai virando um papel, se a altura for muito alta, ele vai subindo, 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 porque como o nosso planeta também tem uma pressão atmosférica, eles criaram isso no GTA, então tem essa pressão atmosférica, que seria a gravidade, então quanto mais alta, ele vai pressionar o cara, a pressão atmosférica vai pressionar o cara, no GTA, porque na vida real, realmente não acontece isso, pois a gravidade nossa, não tem como nós alterar ela, put player em veículo, isso aqui vai setar o player a um veículo, vai colocar o ID do player, o veículo ID, e o lugar que ele vai sentar, mas como assim o lugar que ele vai sentar, o lugar que ele pode sentar, é em motorista, nos passageiros da frente, que é do lado do motorista, no passageiro da esquerda, e no passageiro da direita, da Eterios ID, zero para o motorista, um para o passageiro da frente, dois para o passageiro da esquerda, e três para o passageiro da direita, quatro ou mais, seria para ônibus, essas coisas que tem mais de quatro lugares, tem mais de quatro lugares, então você vai colocar ele em certos lugares do veículo, put player em veículo, ele vai setar o player naquele veículo, vai colocar ele como motorista naquele veículo, ou como passageiro naquele veículo, obriga o player a ir aquele veículo, como motorista ou passageiro, remove player from veículo, esse remove player from veículo, ele é meio, ele é meio chatinho, pois, tem uns, uns Cleos aí, que consegue burlar ele, pois, quando você clica para remover do veículo, o player executa uma animação, até sair do veículo, e aí tem uns Cleos que segura o player, não deixa ele sair, a hora que ele vai remover, ele já segura o player, já deixa o player lá, então, eu, no meu caso, esse remove player from veículo, eu não utilizo, ele vai remover o player do veículo, só que comente, só que ele vai abrir a porta, vai fechar a porta, toda aquela animação, eu no meu, já faço um set player pause, eu pego a posição que ele está, e já seto a posição, então, ele vai sair automaticamente do carro, não tem jeito do cara segurar o player, eu utilizo, tipo assim, em caso de, aquele veículo não for permitido, porque ele cara, somente para a gangue dele, ele tem que pegar o veículo dele, para a gangue de outra, ele não pode pegar, então, eu utilizo o set player, get player pause, set player pause, para que, ele consiga sair, porque daí, se ele utilizar o mod Cleo, mesmo mostrando, usando o remove player veículo, ele não sairá do veículo, conseguirá andar, normalmente com o veículo, remove vehicle component, vai remover o componente do veículo, então, você passa o ID do veículo, e o ID do componente, que você vai remover, repar veículo, repar veículo, ele vai reparar o veículo, vai deixar a, a vida do veículo, em mil, e vai também, reparar todas as portas dele, então, quer dizer, se eu usar, set vehicle health, ele não vai, arrumar as portas, ele vai setar, a vida do veículo, para 100, mas os danos do carro, não vai setar, então, você utiliza, repar veículo, para que, repara tudo, os pneus, as portas, o capô e tudo, é isso aí, set vehicle health, como eu disse para vocês, vai setar, a vida do veículo, set vehicle, parâmetros, for player, vai setar, o parâmetro, para um player, do veículo, para somente, um player, então, você coloca o id, do player, que vai receber, esta ordem, então, para o player, zero, o carro, tal, vai ficar com o motor, desligado, para o player, um, o motor, vai ficar ligado, então, você pode utilizar, esta função, para mudar, este dado, como, os parâmetros, dela, são, veículo id, o player, que você vai bloquear, o objetivo, e a, se a porta, vai estar fechada, ou aberta, como assim, o objetivo, você pega, cadê, 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 set parâmetros, for player, o player, d, um, o objetivo, se o motor, vai estar ligado, ou não, doors, look, seria, se a porta, vai estar trancada, ou não, se a porta, estiver trancada, ele faz aquela, aquela animação, de porta trancada, que você já viu, em muitos lugares, no GTA Sanandro, próximo, sete veículos, pos, e sete veículos, respawn, ele vai setar, a posição, do veículo, para x, y, e z, com determinado, id do veículo, e sete, respawn, to, sete veículos, respawn, vai setar, a, vai dar, um, spawn, no veículo, então, você coloca, o id, do veículo, aqui, ele vai dar, um, respawn, no veículo, vai voltar, o veículo, na posição, original, sete veículos, velocity, vai setar, a velocidade, do veículo, somente, em x, y, e z, então, você quer, que o, que o, a velocidade, de z, do, do veículo, seja alterada, como assim, seja alterada, se ele, se o veículo, pula, se o veículo, pula, você aumenta, o z, tacar, uns, zero, ponto, alguma coisa, ele vai pular, o veículo, se você colocar, a, float, y, ele vai andar, o veículo, para y, negativo, ou positivo, e para x, positivo, ou, o, negativo, então, ele vai mover, a, o veículo, para aquela posição, vai dar uma velocidade, ele vai, dar um movimento, dependendo da velocidade, que você colocar, então, você consegue, criar um speed hack, com essa, com esse set player, set velocity, set veículo, velocity, set veículo, virtual word, set veículo, z angle, e update, veículo, damage status, as últimas funções, aqui, set veículo, virtual word, vai setar, o virtual word, do veículo, o mundo virtual, dele, como eu já disse, para vocês, do get, set, eu também, escoliquei do set, vai setar, o mundo virtual, do veículo, set veículo, z angle, vai setar, o ângulo do veículo, vai setar, para onde o veículo, está apontando, update veículo, damage status, igual, tem o get, ele vai, pegar, vai pegar, os danos, você também, pode setar, esses danos, aqui, você pode setar, para o máximo, se quer, que tipo assim, ah, eu quero que, o pneu, está ao furo, então, você vai ter que usar, update, veículo status, damage, os pneus, estão todos cheios, você vai lá, e fura ele, pau, e fura, então, você utiliza, isso aqui, para furar o pneu, ou para quebrar, um farol, ou para abrir, uma porta, danificar, uma porta, você utiliza, essa função, aqui, para dar, dano, ao carro, ao veículo, agora, vamos para, objetos, já passaram, todos os veículos, vamos para, objetos, attach, object, to, player, essa função, aqui, vai, attachar, um objeto, ao player, como eu disse, para vocês, já, como se calcula, essa, esse, offset, aqui, das coordenadas, de objetos, para player, eu, já falei, então, passadas, essas coordenadas, aqui, ele vai, setar, ele vai, dar, attachar, um objeto, vai juntar, um objeto, ao player, tipo, colocar, um capacete, ao player, colocar, um chapéu, ao player, colocar, um colete, ao player, então, você coloca, as, offset, a rotação, o player, e o objeto, que vai, colocar, ao player, a, create, vehicle, é, create, object, e destroy, object, aqui, você vai, objetos, ah, já que, estamos, falando, de create, object, vou, falar, do, ah, do streamer, primeiro, vamos, falar, do create, object, aqui, você, coloca, o modelo, do objeto, os modelos, estão, todos, aqui, ah, alguns, não, todos, estão, citados, aqui, os modelos, dos objetos, então, você, coloca, o modelo, do objeto, o float, o float, y, o float, z, a rotação, y e z, e o draw, de distância, como assim, o draw, de distância, o draw, que o player, vai conseguir ver, aquele objeto, a distância, que ele vai conseguir ver, uma distância, de 300, raio, um raio, de 300, ele consegue enxergar, o objeto, se passar disso, ele não vai conseguir enxergar, mais o objeto, ah, qual é a lógica, do streamer, o streamer, o streamer, ele trabalha, no draw, distância, ele vai, o que ele vai fazer, ele vai, ele vai, ele vai trabalhar, nesse draw, aí, dinamicamente, então, se você colocar, 300, se o cara, não consegue ver, o objeto, depois de 300, de um, de um raio, de 300, para que, o objeto, vai continuar criado, então, o streamer, destrói ele, para que você, sobre outros slots, para você criar, outros objetos, então, o streamer, destrói esses objetos, aí, ele vai, criando e destruindo, conforme, a posição do player, ah, e logicamente, em outra, para que, não afete, ah, o seu, o seu modo, o seu modo de jogo, ah, destrói o veículo, vai, destrói o objeto, vai destruir, o objeto, o id do objeto, mas, como é que eu pego, o id do objeto, do mesmo jeito, que você pega o id do, do veículo, você coloca uma variável, de referência, a, para pegar o valor, de retorno, do crash object, get object, post, get, get object, hot, ele vai pegar, a posição do objeto, com o devido objeto id, e aqui, ele vai pegar, a rotação do objeto, com o devido objeto id, também, ah, is valid object, vai checar, se o objeto, é válido, se ele existe, quer dizer, então, se eu colocar o id do objeto, aqui, vai verificar, se o objeto, se o objeto foi criado, se ele foi criado, você pode destruir, ou pode mover ele, fazer outra coisa, que quiser, move object, o move object, ele tem um, um pequeno segredinho, para mover objetos, parados, como assim, se você vai mover um objeto, e vai mexer na coordenada, x, y e z, dele, você pode colocar, a velocidade normal, e não vai mexer em nada, coloca aí, a rotação normal dele, boa, ele vai mover, x e y normal, e a rotação normal, agora, se o objeto tiver, parado, para x e y, ele tiver parado, ele só vai rodar, vai rodar em si próprio, daí, você vai ter que fazer, um pequeno cálculo, é uma pequena técnica, e essa técnica, é, move object, object, é, move object, objeto id, o id do objeto, a posição x, y, z, não vai mudar, então, você vai colocar, zero, 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 e a speed do veículo, da, da, que vai mover, esse objeto, como você não vai alterar, o x, nem o y, z, então, você vai ter um segredinho aqui, você vai ter que colocar, se você vai alterar, a rotação, dele, em x, você vai ter que colocar, quanto de rotação, você vai alterar, você vai ter que colocar, normalmente aqui, a rotação, normal, ponto zero, normal, sem, ponto zero, vou alterar a rotação, de 100, de cada, de cada ângulo, de rotação, então, vou colocar 90, para rodar perfeito, vamos dizer assim, então, ele alterou o ângulo, beleza, até aí, tudo bem, daí, na hora que você for voltar, o objeto ao normal, ele não vai mover o objeto, vamos colocar um speed aqui, o speed, você tem que colocar, uma velocidade, 0,0001, acho que é esse aqui, você coloca essa velocidade aqui, e aqui também, só que daí, para, no primeiro aqui, você vai ter que colocar assim, na posição Z, ou na posição Y, ou, qual seja ela, aqui, você vai ter que colocar, a posição inicial do objeto, posição que ele está, que você não quer mover, mais, isso aqui, então, ele vai fazer o que, ele vai setar, uma posição aqui, para aqui, para que, o objeto, seja movido, uma coisa mínima, coisa que você não vai visualizar, então, você vai fazer assim, X, Y, e Z, para voltar, somente, na hora de mover, a primeira vez, eu errei, somente de mover, na hora, a primeira vez, você vai ter que fazer, uma soma, no Z, ou no Y, ou no X, o problema é seu, onde você vai escolher, só tem que, você tem que fazer, uma soma, quando você vai mexer, somente na rotação, pois ele tem um bug, que o cálculo, não resolve, esse querido bug, então é isso, tem esse pequeno segredinho, set object pos, e set object hot, vai setar a posição do objeto, com o devido ID dele, e as suas coordenadas, e aqui vai setar a rotação do objeto, com o devido a rotação, e o ID do objeto, stop object, enquanto ele estiver, é, movendo o objeto, você coloca o ID do objeto, está movendo, ele para o objeto de mover, player objects, é a mesma coisa, que o de cima, só que ele vai criar, objetos para, player, somente para, um player, conforme passar do ID, então, todas essas funções aqui, serão as mesmas, de cima, somente com a, com o parâmetro, player D, onde você colocará, o ID do player, que será, que verá, este objeto, o streamer, utiliza, esse, essas funções aqui, para, para fazer, a sua técnica, daqui para baixo, eu vou, eu passo, eu já, eu já vou passar, já, só que agora, eu vou almoçar, que está na hora de almoçar, aqui, vou pausar o vídeo aqui, e na hora que eu retornar, do meu almoço, continuaremos com, textuals, vou lá, e voltando aqui, depois de um almoço, e um, e um belo descanso, aqui, porque minha avó, vai falar para você, está sofrendo, com esses dias, terríveis de gravações, mas, vamos que vamos, textuals, vamos começar, por textual, alinhamente, textual alinhamente, você vai, setar, o alinhamento, da textual, mas, como assim, o alinhamento, da textual, o alinhamento, da textual, é o que vai definir ela, ao ser digitado, o alinhamento dela, se eu colocar, um texto, alinhado, à esquerda, tudo que eu digitar, ele vai ficar parado, na esquerda, e vai crescer, para a direita, agora, se eu coloco central, ele vai crescer, para os dois lados, se eu coloco, alinhamento central, cresce, para os dois lados, do texto, agora, se eu coloco, é, right, ele vai crescer, é, ele vai ficar parado, na direita, vai crescer, para a esquerda, então, ele tem essa diferença, é, em, em, é, textual, para o clickave, eu, eu utilizo, o central, que ele, é, a única, que, não é, a única, as três, são possíveis, de, de se fazer, testes ao clickave, só que, as outras, essas duas, aqui, são mais complicadas, a segunda, já é a mais simples, e, é, que, faz, dá para se fazer, mais rápido, vou ensinar, a vocês, também, como que faz, nessa, nessa, videoaula, aqui, então, ele, ele, muda o alinhamento, da, background color, ele, vai, mudar, a, cor, background, então, quer dizer, ele, não, vai, mudar, a, da, box, e, sim, do, background, ele, vai, mudar, a, cor, do, background, ó, vamos ver, o que, está, dizendo, aqui, se, for, utilizado, textual, set, outline, com, tamanho, maior, que, zero, a, cor, do, conjunto, irá, coincidir, com a cor, utilizado, no, background, color, alterar, o valor de cor, para passar, usar, então, aqui, está, dizendo, que, esse, background, color, é, se, text, draw, set, outline, for, maior, guarda, outline, a, boardinha, é, o, contorno, text, draw, box, color, vai, colorir, a, 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 box, aquela, box, que, você, cria, lá, então, ele, só, vai, funcionar, caso, você, deu, text, draw, user, box, aí, sim, vai, funcionar, e, tem, o, parâmetro, text, da, classe, text, é, o, id, formado para, decimal, e, depois, compilador, verbinário, e, assim, vai, text, draw, color, vai, mudar, a, cor, da, fonte, só, que, lembre-se, para, text, você, deve, as, cores, game, text, e, as, cores, deles, são, H, para, deixar, a, cor, mais, clara, L, para, para, escolher, preto, P, para, para, escolher, que, roxo, Y, para, escolher, amarelo, que, yellow, W, white, que, branco, B, blue, que, azul, G, green, que, verde, R, red, que, vermelho, N, uma nova linha, então, você, utiliza, esses, caracteres, aqui, para, para, colorir, você, não deve, cores, hexadecimais, pois, não irá, funcionar, e, caso, você, queira, utilizar, especial, letters, também, U, cria, uma, uma setinha, apontando, para, cima, cinza, cinza, para o resto, também, aqui, né, D, cria, uma setinha, apontando, para, baixo, e, esses, operadores, de, maior e menor, aqui, apontam, esse, aqui, para, esquerda, e, esse, aqui, para, direita, cria, uma setinha, apontando, para, devidos, lados, esse, aqui, vai, mostrar, o, 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 asterístico, na, nos, text style, 3, 4 e 5, que, seria, no, no text style, aqui, seria, o text draw, fonte, text draw, fonte, 0, 1, 2 e, 3, desse, do, 4, para, baixo, já, não, é, utilizado, em, text draw, text draw, color, para, mudar, a, texto, text draw, create, ele, vai, criar, a, text draw, com a, sua, devida, coordenada, x e y, e, eu, que, irá, escrever, dentro da text draw, eu, ensinar, vocês, como, criar, logo, mais, text draw, dextroy, ela, vai, destruir, a, text draw, com, base, no, id, da, classe, text, né, como, sempre, irá, destruir, a text draw, criada, text draw, fonte, vai, mudar, a, fonte, da, a, fonte, da text draw, de, zero, a, três, somente, se, você, colocar, mais, que, isso, exemplo, quatro, você, vai, aparecer, uma, imagem, em, vez, de, texto, daí, você, vai, que, fazer, aqui, pegar, aqueles, códigos, de, imagem, lá, que, é o caminho, imagem, onde, ele, mostrará, em, vez, de, texto, imagem, e, irei, mostrar, para, vocês, também, como, faz, isso, a, text draw, hide, for, all, e, hide, for, player, isso, aqui, vai, esconder, até, lembre-se, ele, não, vai, destruir, ele, só, vai, esconder, isso, aqui, vai, esconder, de, todo mundo, até, draw, cara, esse, vai, um, erro, no, compilador, mas, então, importante, é, aí, também, ele, não, colocou, parâmetro, aqui, então, é, só, para, mostrar, mesmo, então, ele, vai, esconder, de, todo mundo, essa, text draw, criada, aqui, já, aqui, vai, esconder, somente, de, um, player, então, você, coloca, o, player, e, a, text draw, ele, esconder, somente, de, um, player, ah, letter size, set outline, set outline, vai, setar, o, do, traçado, a, cor, pelo, background, color, e, o, set outline, vai, setar, o, do, traçado, com, base, também, no, id, da, text draw, text draw, letter size, vai, mexer, no, tamanho, da, letra, no, tamanho, da letra, lembre-se disso, com a base x e y, para aumentar o tamanho da letra, set proportional, set proportional, vai, setar, se a, se a proporcionalidade do letter size, é, vai ser proporcional, ou não, então, como diz aqui, aparece para escalar espaçamento do espaço, para uma relação proporcional, útil, quando se usa text draw letter size, para garantir que o texto, tem o mesmo espaçamento de caracteres, então, se você colocar um aqui, ele vai deixar proporcionalmente, o text draw letter size, colocar zero, você vai mexer na, no tamanho do jeito que tu imaginar, text draw, text draw set shadow, isso aqui, set shadow, vai setar uma sombra, a sua text draw, dando, dando tamanho a sombra, você vai setar, a sombra, ao seu, texto, set string, então, depois de ter criado, sua string, você quer mudar, o texto dela, basta você, colocar o texto aqui, o ID da text draw, que você vai mudar, e o texto, aqui, ele vai mudar o texto, que está na string, lembre-se, só é possível mudar, de text draw create, o texto, a posição x e y, para mudar, você vai ter que destruí-la, e recriá-la novamente, text draw show for all, vai mostrar, deixa eu pegar, essa aqui também, vai mostrar, a text draw, colocada aqui, para todos os players, online, já aqui não, aqui vai mostrar, somente, para o player, especificado, text draw, test size, e use box, o text size, ele é utilizado, para aumentar, o tamanho da, da box, só que também, agora, ele está sendo utilizado, para definir, a área de, clicar, a área clicável, pelo, text draw clickable, então, ele define a área, então, com base no text draw, alinhamento, como eu disse a vocês, você, quando utilizado, o text draw, alinhamento, do alinhamento 3, para a direita, a, x e y, são as coordenadas, do canto, mais a esquerda, da caixa, então, x e y, são as coordenadas, do, canto, ó, vamos fazer isso aqui, ó, do canto, a esquerda, da, da, da caixa, então, x, y, do canto, x, então, vai apurrar, vai apurrar, para cá, e x, e y, para baixo, para o alinhamento 2, que é o centro, os valores de x e y, são invertidos, alterar os dois, então, eles são invertidos, são trabalhados para cá, ou para cá, para cá, ou para cá, e o valor de x, é a largura geral, da caixa, para todos, os outros alinhamentos, as coordenadas, x e y, são o canto, mais a direita, da caixa, então, são o canto, a direita, da caixa, então, o mais, mais fácil, aqui, de se configurar, para um teste, de ao clique, é o alinhamento 2, que é o centralizado, também, irei mostrar para vocês, como é que cria, essa, text draw, e text draw, use box, vai permitir você, a usar, uma box, a sua text draw, pronto, terminado aqui, a explicação, de text draw, vamos criar, as nossas, text draw, o que eu irei usar, para criar, as nossas text draw, eu irei usar, ah, td, irei usar td, que é a, o criador de text draw, do zamarote, e com ele, eu irei criar, as nossas, text draws, utilizando o comando, change mod, mudarei para td, aguardando, o gmx, já iniciei, iniciarei, o sump serve, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, pronto, spawnado, utilizaremos, o comando, text, para abrir, o nosso menu, text, novo projeto, e o nome, do nosso projeto, o nome, do nosso projeto, vai ser, ah, eu vou colocar, test, coloque o nome, que você quiser, aí, criado o nosso projeto, irei agora, criar, a nossa primeira, text draw, criei a minha, primeira text draw, ah, aqui, é uma text draw, de texto, então, de primeiro, que, lembre-se, as primeiras, criadas, serão as primeiras, a aparecer, as, as últimas, a aparecer, então, eu vou criar, a primeiro, a box, para o texto, ficar em cima, então, vamos lá, coloque, underline, para ele entender, que não haverá, texto, algum, então, underline, para ele, é como se tivesse, nada, porque se você, deixar, zerado, ele vai dar, um crash, vamos ao que interessa, agora, usar box, vamos usar, uma box, aqui, e vamos, alterar, a posição, da nossa, text draw, com, ó, com somente, a setinha, para baixo, clicada, ele vai devagar, pressionou, espaço, junto, ele vai, descer rápido, para ambos os lados, agora, eu cliquei, a setinha, para a esquerda, e ele cresceu, ele diminuiu, agora, para a direita, ele aumentou, porque ele aumentou, somente, um lado, pois, está posicionado, a esquerda, então, devemos, agora, utilizar, o text size, para diminuir, o tamanho dele, para cá, e como é que vamos, aumentar o tamanho, da box, com o tamanho, da fonte, aumentando o tamanho, do underline, que para ele, é nada, nós aumentamos, o tamanho, da text draw, então, como fazemos isso, tamanho, da fonte, reajuste, uma text draw, vamos mover, para cima, é isso aí, criado aqui, vamos lá, e criar outra, text draw, e aqui, colocarei, teste, para, text, text draw, moverei ela, para lá, o tamanho da fonte, devemos, mexer no tamanho, da fonte, vamos mexer, para cá, vamos, vamos, para, para ensinar o texto eu cliquei, então vou duplicar esse texto, moverei para baixo e vou renomear para text2 e esse aqui para test1 opa, test1 e o duplicado aqui para text3 opa, test3, move na posição agora pega o 2, move um pouco para baixo para que fique assim vou mostrar também um bug que pode acontecer caso você não faça corretamente a criação da test3 então vou utilizar dessa maneira para que vocês vejam e vou duplicar pronto, duplicado da maneira certa está criada a nossa text vamos mudar a cor de cada fonte aqui agora a 1 colocaremos vamos mudar a fonte primeiro a fonte 0 é um texto estilizado a fonte 1 é um texto normal a fonte 2 é uma fonte bem fininha a fonte 3 é uma fonte mais grossa e a fonte 4 que nos seus poderá não ter mas eu vou mandar esse aqui esse meu aqui ele serve para criar imagens então colocado o 4 aqui ele vai criar uma imagem aqui será substituído por uma imagem então vamos ao 1 mesmo e a cor da fonte cor del texto cor uma cor vermelha rojo vermelho test2 uma cor amarilo amarelo 3 uma cor celeste aquele azulzinho claro lá que se chama de ciano e 4 uma cor de texto verde vai ficar bem colorido mesmo e veremos agora a aí ó pronto a nossa testtrial está criada vamos ver agora o código veremos o código agora para exportar a nossa testtrial fazemos deste modo cerrar o projeto finalizaremos o projeto ele está salvo pronto para ser editado outro dia então carregaremos text agora se quisermos fazer um exportar este projeto export project filter script autogenerado ou modo description clássico esse modo de exportation clássico ele vai exportar em txt e vai exportar somente as coordenadas da text draw e as variáveis só agora o filter script autogenerado ele vai ter várias opções aqui onde você pode pode exportar em um é um filter script pronto para você já colocar no gm já está funcionando então um filter script que mostra a testtrial a todo tempo que mostra a testtrial somente durante a seleção de classe que mostra a testtrial somente em um veículo que mostra a testtrial somente com um comando só mostra a testtrial a cada x quantidade de tempo e mostra a testtrial depois de matar alguém eu vou colocar somente em exportação de modo clássico ele exportar em txt e agora eu dou um barra aqui e pegarei a nossa testtrial a nossa testtrial fica salva aqui aqui fica a nossa testtrial salva então basta você vir aqui no txt e copiar tudo que está aqui moveremos para on game mod init apagaremos este comentário aqui daremos um tabe apagarei aqui também apagarei aqui também as variáveis também e a criação da testtrial são 5 testtrial então txt dois pontos que é uma classe td 5 td 0 aqui 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 vamos substituir vamos fazer diretamente já né para que fique mais rápido opa pronto compilado com sucesso a nossa box o nosso texto 1 texto 2 texto 3 e texto 4 criado criado nossa testtrial já está criada aqui no nosso game de teste e vamos colocar já ensinei como criar ela como mexer em todas as suas opções e vamos agora criar a nossa a nossa testtrial cliquei para fazer isto para fazer isto deveremos ah ter em mente que ah o testtrial cadê o proportional não é é o proportional está aqui o alinhamento não está aqui mas teria que ter ele aqui mas vamos fazer assim só para mostrar o bug que ocorre a função de de criar cadê cadê pegar por aqui setproportional não cadê cadê text 6 não estou apertando errado aqui aqui ó achei com esta função aqui iremos é definir que é selecionável a nossa text draw a testtrial e o set vamos colocar aqui vamos colocar já de final aqui vai um dois e três pronto todas selecionáveis vamos usar a função agora que vai liberar a a seleção da text draw em em on player connect não vou colocar em on player spawn player id opa player id e aqui a cor que vai ser quando o player passar o mouser em cima como já utilizamos a cor vermelha amarelo ciano e e verde vamos colocar uma cor diferenciada aqui uma cor azul pronto cor azul e vamos testar para ver como é que fica ok ixi deu algum bug no meu gta aqui Ah, voltou Na hora que eu der spawn O meu mouse ficará Ah sim, eu esqueci de um detalhe Eu esqueci de mostrar Nossas test draws aqui Eu vi que elas não apareceram Vamos mostrá-las então Mostrá-las logo no OnPlayerConnect Pronto Vamos novamente Aí, agora foi Spawn Todas ficam azul Quando eu passo o mouse Tipo criando um quadrado Vamos dizer assim, um quadrado Resize Então, tente imaginar Um quadrado onde começa aqui E ele termina aqui O meu mouse está definido Essa ponta dele Então eu defino ele nesta altura E nesta altura ele cata isso aqui E aqui e aqui Ele cata isso aqui Então pode ver que vocês tem um erro aqui nele Nossa text draw Quarta aqui não apareceu Mas depois veremos o erro Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês O erro que acontece aqui Iremos setar as nossas posições dele aqui Vou deixar para a próxima aula Pois já bateu uma hora e meia Na segunda parte eu comento sobre isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso?